Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Oferecimento, Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes. Vaguinho Animal. Boa tarde galera sertaneja em clima de Natal. Começa a partir de agora, Vaguinho Animal, aqui sempre na terra do SBT Interior, a TV mais feliz do Brasil. Hoje galera uma matéria mais do que especial, apenas um detalhe de como vai ser essa matéria que emocionou a mim, emocionou o Luizinho, todos que lá estiveram, dessa grande pessoa, essa grande mulher, a Pamela, da cidade de Três Fronteiras, fez um trabalho, faz um trabalho há quatro anos maravilhoso no Hospital da Criança em São José do Rio Preto, na aula de Oncologia. Oncologia, vocês vão se emocionar, tema de Natal né? E tem é claro, mais uma super entrega do Sonho Animal da Casa do Narosim. Então, ó, tudo isso e muito mais aqui, oito segundos é o limite! Bom gente, estamos aqui hoje no HCM, São José do Rio Preto, maternidade e criança. Estamos na aula de Oncologia, onde as crianças estão passando por tratamento, vocês já sabem de câncer. E aqui hoje é o dia da alegria, véspera de Natal, clima natalina. Menino Jesus vem pra abençoar todos, vem pra com certeza curar todas as crianças e mães e pais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um carinho, um abraço, acho que é o melhor remédio que um ser humano possa receber. Sim, não, sem dúvida, o amor é o melhor remédio pra todas essas crianças. É, gente, lembrando que sábado que vem o restante dessa matéria maravilhosa. Mandar um grande abraço ao Rafael Paris, da Quarty, Super Quarty Colchões. Sabe que a gente continua com o seu merchan aqui, viu Rafa? Você sabe, não deu pra colocar não. E é claro, a botinha, essa indústria maravilhosa, a botinha, o grande empresário, o seu Oscar, o seu Osmar, desde 1956, essa mega empresa, tá lá o Fernando, na Carolina, fazendo cilindros elétricos, espremedores de laranja, extrator de suco. Lá que você encontra também, garapeiro, você vai usar aquela garape e tantos outros produtos que só a botinha oferece pra mim e pra você, gente. Ralador de milho, moedor de café, moedor de carne, tantos outros produtos. Vem agora a linha 2019, Botine. Essa empresa, eu tiro o meu chapéu. Vaguinho, aliás. Nas clínicas Sorria de novo, você vai voltar a sorrir. Atendimento rápido e sem agendamento. Cuidar da saúde bucal tem que ser um direito de todos. Sorria de novo, o Brasil sorri com a gente. Botine, 60 anos de história. Projeta, desenvolve, monta, comercializa e presta assistência técnica de todos os seus produtos. Sempre com foco no respeito e na satisfação de seus clientes. Acesse o site grupobotine.com.br e conheça a nossa linha de produtos. Botine, mudando sua vida para melhor. Apolo Engenharia Elétrica e Fotovoltaica é uma empresa especializada em gestão inteligente de energia elétrica. Desenvolvemos estratégias e soluções tecnológicas personalizadas, gerando economia de até 95% na conta de energia elétrica através da instalação de um sistema fotovoltaico na sua residência ou empresa. Mais informações? Visite nosso site ou em nossas redes sociais. A Maxcam tem uma oferta especial para Ford Série F350 e F4000 modelo 2019, com taxas a partir de 0% e CDC pessoa física e jurídica. Maxcam, seu distribuidor Ford para presidente prudente e região. Estamos de volta com o Jesus Cristo batendo em sua porta. Como vai ser seu clima de Natal, hein? Presta bem atenção. Natal é mais que peru em cima da mesa, cachaça assaiada, viu seus porcos. Ei, povo abençoaram por Deus. E é claro, hoje em nome da grande família Atadiza, o Grupo Ademir Transportes, o nosso grande amigo e empresário, o presidente Ademir, vem trazer uma mensagem mais do que especial para você em nome da Isilda, Netina Laura, o Davi Matheus e toda a família, amigos e clientes da Atadizio. Prezado amigos e clientes, que 2019 seja completo de saúde, paz e amor. Obrigado pela nossa parceria. Continuo contando com vocês. A família Atadizo deseja a todos vocês um Feliz Natal. Há 20 anos no mercado, conquistando a confiança e atendendo as melhores empresas. A Atadizio conta com uma equipe altamente treinada e capacitada para lhe atender, com uma representação em todo o Brasil. Na Atadizio, além do comércio de diesel, atende você na parte de óleo, filtros e lubrificantes para todas as marcas e modelos de motores a diesel, gasolina e álcool. A Atadizio vai até você, seja na área rural ou na cidade. Basta ligar e conferir os melhores preços e qualidade. Atadizio, a maior revendedora de óleo diesel do Brasil. Após essa linda mensagem do nosso presidente Ademir, em nome do grupo, a família Atadizio Ademir Transportes, agora sim, finalmente a entrega tão sonhada e esperada do quarto da Dona Lucie. Parabéns, TECOL, mais uma vez a todos os nossos colaboradores, que foi uma matéria linda e emocionante. Birigui está feliz, o Brasil inteiro está feliz com a história da Dona Lucie, que foi só emoção. Mais uma vez aqui, na tela do SBT Interior, no programa Vaguia Animal, mais um capítulo, mais uma entrega do Sonho Animal, segunda temporada, Dona Lucie, Birigui, São Paulo. Sonho Animal. Oferecimento. Polo, engenharia elétrica e fotovoltaica, gerando economia. TECOL, construindo o seu sonho. Clínicas Dentistas Sorria de Novo, o Brasil Sorri como a gente. E Supermercados Rondon, qualidade e preço bom. Bom, gente, então agora estamos chegando com a Dona Lucie, a sua netinha Ludmila, aqui na querida Birigui, São Paulo. Ei, terra quente, está igual a minha laçatuba, capital sul-americano do calçado infantil. Dona Lucie, vamos conversando com a senhora, enquanto a gente cabe nesse corredor aqui. Primeira vez que nós viemos, a senhora lembra? Ah, então é aqui. A senhora deve, lógico, fazer uma ideia, mas ter noção de como está lá dentro, a senhora não deve se imaginar não, né? Não, nem imagino como que está. Mas só deve imaginar que deve estar um negócio bem diferente, a senhora imaginou. Bem diferente e muito lindo. Eu tenho certeza que a TECOL está dando para a senhora aqui hoje, no mínimo, a nossa TECOL Engenharia, que constrói realizações, no mínimo, está dando um pouco de dignidade para a senhora. Muito. Para essa netinha linda. Como é que você chama? De mil. Quantos aninhos você tem no De Mil? Dois. Vamos abrir mais do que o quarto novo da Dona Lucie. Vamos abrir o coração para vocês. Então, em meu nome, do SBT Interior, nossos grandes colaboradores, como a TECOL, Engenharia, que realiza o meu e o sonho da senhora de milhões de pessoas. Em nome do SBT Interior, em nome do Supermercado Rondon, qualidade, preço bom, em nome da Clínica Odontológica, franquia Sorria de Novo, em nome da grande empresa Apolo, Engenharia, Eletro, Energia, Fotovoltaica e a grande rede de lojas Carlu Móveis. A senhora, vamos abrir agora. Abra a porta, só vai ver o que a TECOL fez para a senhora. Agora a senhora vai superar a expectativa. A senhora, a senhora, a gente lembra, vai estar passando as imagens agora. Eu imagino para a senhora, por quantas vezes a senhora não veio para esse fundo e ficou imaginando. Queria um quarto decente para o meu filho, queria um quarto decente para a minha netinha, que é a maior joia que Deus deu para a senhora. A gente deve estar passando muita emoção no coração da senhora agora. Muita mesmo, muita emoção. Fiquei muito emocionada, viu? Obrigado, estou muito feliz. Está muito lindo esse quarto. Isso daí serve para a senhora, não só para os berigüenses, mas para todo brasileiro. Se primeiramente ter fé em Deus e acreditar no sonho, o sonho se realiza. Se realiza. Só ter fé. Ter fé você consegue. E esse zóio em verde, agora está cheio de lágrimas. Lágrimas de alegria, não é, Lucie? Verdade. Muita alegria. Estou muito feliz hoje, viu? Deixa eu perguntar para o Ludmila, você gostou do quarto novo que você vai dormir? Gostou muito? Vamos começar chamando aqui pessoas que a gente respeita, pessoas que a gente admira, que não é porque tem dinheiro que não se preocupa com as pessoas menos favorecidas. Muito pelo contrário, são pessoas que arregaçaram a manga. Não é à toa que é uma das maiores construtoras, uma das maiores empresas de engenharia e projetos hoje do Brasil. Essa empresa que realiza, que constrói sonhos, que é a TECOL, que eu sei que a senhora ficou muito feliz com o trabalho da TECOL. Então vamos chamar aqui, representando a TECOL, engenharia, projetos, construções civis, com os maiores planos, condomínios, vocês possam imaginar, imóvel que cabe no seu bolso. Vou chamar aqui o seu Valdir, representando o seu Aurélio, representando o engenheiro Júnior, todos os funcionários da TECOL Engenharia. A gente sabe como vocês pegaram isso aqui antes. Às vezes, olhando a olho nu, nós que não entendemos, falam, não tem jeito. De forma desse, praticamente, como eu falei para ela, era uma situação até um pouco brilhante, que era praticamente uma dispensa. Como que foi o projeto para vocês, do começo ao fim, entregar, literalmente, essa maravilha de conto para a dona Lúcia? Inicialmente, tiramos a cobertura e vimos que a parede não aguentaria a reforma. Então, foi necessário fazer brocas, colocar pilares. Depois, nós colocamos a cobertura, colocamos forro de gesso, que é uma maneira de ficar mais fresco o ambiente. Fizemos, colocamos um piso cerâmico também, que é fresco. Colocamos por fora uma pintura térmica também, que ajuda a amenizar um pouquinho o calor. E colocamos janelas de alumínio, para não ter problema de ferrugem. E a porta para ela, para a notinha dela dormir no conforto. Todos os projetos, gente, lógico que tem toda uma equipe, mas o Sr. Waldir, o Sr. Aurélio e o Júnior, na parte de engenharia, que ele encabeça. Quando você chegou aqui, eu falei, vocês acabaram tendo outras surpresas, que tiveram que mexer a mais na estrutura, mas no final vocês deram conta, e mais uma vez a TECOL entrega um cômodo com excelência. Sim, a gente viu que o Coloc tirou a cobertura, tinha problema da estrutura da parede do fundo, que ela não suportava. Aí precisamos fazer duas colunas, levantar o teriado, e o de resto foi tranquilo. É verdade, gente, tempo recorde, hein? Por isso que eu falo, quando você tem uma empresa capacitada com qualidade, pessoas que trabalham não só pelo salário, mas sim, calma com o coração, entregam um cômodo perfeito, maravilhoso. Cada um, logo que entrou, já os lágrimas rolaram. Então, agradecer aqui o Sr. Waldir, agradecer o Sr. Aurélio, agradecer o Júnior Engenheiro, e todos vocês, funcionários, todos vocês, família chamada TECOL, mais que uma empresa de engenharia, mais que uma empresa de construção, uma empresa que realiza o meu e o teu sonho. Então, faço com a Dona Lucie, continuo acreditando, nós aqui do SBT, do programa Vague Animal, e continuo acreditando na TECOL, tá? Que quando vocês menos esperarem, vai estar batendo na sua porta, viu? Aguarde! Vocês estão se emocionando? Imagina nós ali gravando na hora, imagina nós, né? Imagina! Calma que tem mais, tem um terceiro bloco ainda. Vamos embora! Eu duvido você olhar pra sua esposa agora, olha pra ela aí do lado, olha assim e fala, amor, esse ano inteiro eu fui fiel com você, e eu te amo. Se você não der risado, que realmente você foi fiel, agora se você der risado, você é bem sem vergonha, cachorro, safado, né? Simbora para o Rápido Intervalo, a gente volta já já aqui, na Melhor do Brasil, SBT Interior, pra mim e pra você, sim, senhor! A força, a coragem, a determinação, Ultimate Fighter Bones. Ultimate Fighter Bones, o novo lançamento Sumedown. A Max Gun tem uma opeta especial para a Ford série F-350 e F-4000 modelo 2019, com taxas a partir de 0% e CDC Pessoa Física e Jurídica. Max Gun, seu distribuidor Ford para Presidente Prudente e Região. Super fim de Rondon, super ofertas pra você rechear o carrinho. Arroz piscininho, R$ 11,99. Leite condensado Piracanjuba, R$ 2,97. Bombons Nestlé, especialidade R$ 6,99. Pisco em Calda Marisa, R$ 4,68. Mílio verde, orvilha, quinoa, R$ 0,98. Quinte e três chocolates Nestlé Tablete, no Clube Tudo de Boa, R$ 8,98. Ponta de Peito Sem Osso, R$ 10,98. Cupim Conchelado, R$ 10,98. Picanha Fatiada Golden, R$ 19,98. Promoção Garagem Recheada Rondon. Participe! O autêntico churrasco gaúcho está na Nova Tchurrascaria. Ambiente climatizado, com espaço para eventos sociais e confraternizações. Rampa de acesso para deficientes, elevador e estacionamento. Nova Tchurrascaria. Carnes de altíssima qualidade e pratos variados todos os dias. Rua Padre João Goiz, 755. Telefone 18 3908 6563. Presidente Prudente. Pula, boi, pula, cavalo, pula aqui no meu peito, mulher que está solteira e carinha. Então, beija aquele meu bochejo, até dar um estalo. Vamos continuar agora com a história do Ana Lucie? Parabéns, do Ana Lucie. De uma dispensa, gente. Se tornou um belíssimo de um quarto. Que trabalho maravilhoso. Mas sem a minha pessoa, sem o SBT interior, sem os nossos patrocinadores e sem vocês, principalmente que nos assistem e nos dão essa grande audiência, não seria possível. Vamos lá, vamos lá. Continuar com a história do Ana Lucie. Aê! Que coisa boa! Ana Lucie, além, é claro, do cômodo maravilhoso que a TECOL construiu e entregou para a senhora, a senhora gostou dos móveis, se fala a verdade. Gostei demais. Tudo de primeira linha, se fala a verdade. De primeira linha. Muito bonito. Ganhou até travesseiro, ganhou coxa. Na minha época, falava coxa. Ou seja, eu quero que a TECOL de leito agora. Que vergonha! Mas então, vamos chamar agora essa empresa responsável. Eu, particularmente, eu sou fã dessa empresa. Começou em Bilac, que é cidade vizinha aqui nossa de Birigui, desde 1970. Mas vamos chamar a Eliana Toledo, a nossa grande gerente de uma das lojas, da rede de lojas. Carlos, Eliana, faça favor. Eu quero agradecer a vocês, tá? Em seu nome, do Carlin, de todos os diretoria funcionários da Carlu. Primeiramente, antes de chegar aqui, nesse combo de Birigui, conta um pouquinho da história da Carlu pra nós, que começou em 1970 em Bilac, mas hoje tem várias lojas em várias cidades da região. Isso, são nove lojas na região, há 46 anos no mercado. E é uma loja completa de móveis, elétrico doméstico, com o melhor preço da região e condição de pagamento super facilitado. Sei que pra vocês, né, é prazeroso também poder participar de uma ação social como essa, porque até porque a maioria dos clientes de vocês, vocês não atendem só classe alta, vocês atendem classe C, classe D, classe E. Sim, e eu, em nome da loja Ascarlu, agradeço em estar participando mais uma vez desse quadro e podendo proporcionar à família da Dona Lucinha um pouco mais de conforto. Eu vou falar uma coisa pra senhora, agora que é Natal novo, se a senhora for comprar móveis novos, elétrico doméstico, as vizinhas, os parentes, a senhora indica a Carlu. Tá bom, eu vou indicar sim, a Carlu. Proveio, Eliana. Tá certo, pode ir na loja, são nove atendendo a todo mundo, toda a gente. Só pra gente fortalecer, é Bilac, Arassatuba. É Bilac, Arassatuba, Coroados, Piacatus, Clementina e agora recente inaugurou Buritama. Buritama, isso é verdade, né, então todo mundo que assiste Vagrimol, todo mundo então vai pra Carlu Móveis. Dona Lucinha, vou agradecer mais uma vez a Carlu Móveis, né. Obrigada, e vocês, fiquei muito feliz pelos móveis que vocês indicaram. Eu vou dar um conselho pra senhora, faz o seguinte, ó, a senhora vem dormir aqui e põe pra dormir pra lá. É, acho que eu vou fazer isso mesmo. Eu vou eu mesmo. Bom, gente, fica aqui, nosso agradecimento à Rede de Móveis Carlu, mais uma vez desde 1970, fazendo alegria, minha, sua e principalmente hoje em Biligui, no Seu Animal, segundo temporada da Dona Lucinha. Lembrando também, é claro, nossos grandes parceiros, como o supermercado que mais vende Arassatuba em toda a região, que é o supermercado Rondon, qualidade e preço bom, mais de 40 anos atendendo você da área rural, você da cidade, Arassatuba, cidades vizinhas. Três lojas, Jussara, Cobraque, Ipanema e agora a quarta loja, já sendo conselho com muito amor e carinho, o Ilda Mandarino. E o recado desse mercado Rondon pra Dona Lucie. Olá, Vaguinho, tudo bem, querido? Olha, um prazer mais uma vez estarmos juntos nesse programa que eu acho sensacional, em especial nesse quadro que realmente é um grande sucesso, né. Parabéns à Dona Lucinha de Biligui, aliás, Biligui, que faz as suas compras também aqui no supermercado Rondon. Vaguinho, o Rondon nesse final de ano está realmente sensacional, com muitas ofertas, com grandes promoções e tem uma promoção que está sensacional, que é a promoção garagem recheada, a promoção de aniversário 41 anos do supermercado Rondon, valendo pra você, adivinha? Um Hyundai Creta, zero quilômetro, com vale-compras de 3 mil reais e também nove motocicletas. Ou seja, você de Biligui, faça as suas compras, você de toda a região, faça as suas compras aqui no supermercado Rondon e participe. É a promoção Rondon 41 anos. Vaguinho, prazer estar contigo mais uma vez. Aquele abraço, garoto. Vaguinho, se a senhora quer voltar a sorrir de novo? Quero. Eu também quero, todo mundo quer, porque a Clínica Odontológica Sorria de novo, de Aracatuba, Catanduba, são mais de 17 clínicas odontológicas espalhadas. O estado de São Paulo pra cá, é uma grande franquia. Em nome do Dr. Rodrigo e a Brenda, tem um recado pra Dona Lucy no nosso sonho animal segunda temporada. Olá, Vaguinho. Olá, Dona Lucy. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente realizando mais um sonho, que é o sonho da Dona Lucy. Dona Lucy, estou convidando, em nome da Clínica Dentista Sorria de novo, pra senhora vir fazer o orçamento, uma avaliação. A gente vai fazer uma análise, ver o que a senhora precisa e estaremos doando, oferecendo esse tratamento, o melhor tratamento pra senhora. A Clínica Dentista Sorria de novo é uma clínica que não precisa marcar horário, é só chegar, a gente faz o orçamento, faz a avaliação, passamos os preços. Os preços da Clínica Dentista Sorria de novo cabem no bolso do paciente. Também facilitamos as formas de pagamento. Então, convido não só a Dona Lucy, mas a Aracatuba e região pra vir estar conhecendo na Clínica. Meu amigo Francis, a grande empresa, Polo, Engenharia Elétrica e Energia Fotovoltaica. Uma das empresas líderes no mercado, pode diminuir até em 95% a conta da sua empresa, do seu escritório e até da sua residência, para o empresário Francis da Polo, Engenharia Elétrica e Energia Fotovoltaica. Fala com a gente, meu amigo Francis. Olá, Dona Lucy, tudo bem? Aqui é o Francis Polo, diretor da Polo Engenharia Elétrica e Fotovoltaica. Gostaria de parabenizá-la pelo quarto, ficou maravilhoso, ficou bonito. E aproveitar e selar aqui minha parceria, gratidão ao nosso amigo aí, Vaguinho Animal, por essa parceria de sucesso. A Polo Engenharia é uma empresa especializada em gestão inteligente de energia elétrica. Ofrecemos soluções para residências, comércios e indústrias. Nossa empresa atende o mercado nacional, com sistemas de geração fotovoltaica, projetos na área de engenharia, execução de obras, manutenção industrial. Gostaria mais uma vez de agradecer ao Vaguinho, parabenizar a Dona Lucy, obrigado aí pela parceria, pela confiança e dizer que estamos aqui para oferecer o melhor solução do sistema de energia solar fotovoltaica. Para todo mundo que está assistindo a gente aí, pensou em energia fotovoltaica, pensou em Polo Engenharia Elétrica e Fotovoltaica. Estamos à disposição. Dona Lucy, nós vamos deixar aqui uma singela homenagem, uma singela lembrança, para que a senhora lembre, não só de nós, do SBT, não só da TECOL, nossos parceiros, que um dia nós passamos aqui, mas deixamos um pouco de amor, carinho, principalmente um pouco de confiança e principalmente na esperança de um Brasil melhor, para mim, para a senhora e para todos nós, tá? Amém. Muito obrigada, viu? Tem que entregar. Aqui, ó. Estamos entregando esse quadro. Não só a criança que representa a nossa esperança, o futuro melhor que a gente espera dos nossos políticos, né? Os empresários têm feito a parte deles, que nossos políticos agora façam a deles também. Agradecer mais uma vez aqui o Sr. Valdir, em nome do Sr. Aurélio, da TECOL, nosso grande engenheiro júnior. Agradecer a Eliana, em nome da nossa rede de imóveis, Carlu, todos os nossos patrocinadores. Junto da Luz, manda um beijo para todo mundo. Fala beijo. E é claro, gente, desejar a vocês, em nome de todos os nossos parceiros, Mercado Vondon, Polo, Engenharia de Elétrica e Energia Fotovoltaica. Agradecer também, é claro, a nossa rede de imóveis e lojas da Carlu. Agradecer também vocês, que estão sempre com a gente, a empresa Color Mac, facilitando a minha e a sua vida, a Color Mac. A gente deseja a todos vocês um Feliz Natal, um próspero e abençoado Ano Novo. E mais uma entrega do segundo capítulo, segundo episódio do Sonho Animal, para mim e para vocês. Uma salva de palmas! Para mim foi uma surpresa muito grande. Jamais eu pensaria que ia realizar um sonho desse. Eu achei muito, eu gostei muito, muito mesmo. Para mim foi um presente de Deus, que Deus me deu. Olha, eu agradeço a todos vocês, do SBT, o Vaguinha Animal, da TECOL. Agradeço a todo mundo, os funcionários que trabalhou aqui, todo mundo de vocês. Foi muito, foi muito bom mesmo. Foi Deus mesmo, porque eu não acredito. E foi um sonho, um sonho que eu queria se realizar, e eu realizei. Sonho Animal Oferecimento Polo, engenharia elétrica e fotovoltaica, gerando economia TECOL, construindo seu sonho Clínicas Dentistas Sorria de Novo O Brasil Sorri como a Gente E supermercados Rondon Qualidade e preço bom Parabéns, viu? Dona Lucie, merecedora de tudo isso Essa netinha linda Filhos, tudo Deus abençoe que esse quarto possa trazer Muitas e muitas alegrias Conforto E um sono e descanso merecido, viu? Obrigado a todos os nossos patrocinadores Obrigado a vocês que nos assistem Porque já tem uma nova história, viu? Aguarde, já tem uma nova história Então acredite como a Dona Lucie Continue enviando suas cartas Envie fotos, conte sua história E-mails, tá aqui o endereço, tá? Não perca, gente É claro, quem sempre acredita que a gente é a Sumetal Fivelas Mais do que a Fivela, uma joia Grande presidenta Tá lá a nossa amiga presidenta Dóris O filho Rogério e toda a família da Sumetal Fivelas Fivelas personalizadas Chaveiros personalizados Troféus Fivelas UFB Ultimate e Fighter Bus É a maior do Brasil A melhor Não aceite imitações Fivelas somente original Fivelas é Sumetal E dia nove de fevereiro É, gente Vem eles Os cachaceiros também amam No Clube Lago Azul e Penápolis Antony e Gabriel Depois vem Paulo Maia Paulinho DJ Em nome da WAA Promoções Artísticas Vai comprando Tem ingressos de pista Tem camarote prêmio No Mezanino Superior Tem também, é claro Mesas Claro, vocês vão ver Um Antony e Gabriel assim, ó Um ambiente maravilhoso Ar-condicionado Estacionamento com segurança Em nome da WAA Promoções Artísticas Dia nove de fevereiro No Clube Lago Azul e Penápolis Antony e Gabriel Comigo Paulinho DJ E muito mais Bom, gente Agora chegou, né? Natal Tá aí, ó As portas do Natal E Natal, gente É mais do que Como eu falo Mesa farta Todo mundo Se embebedando Falando besteira Soltando rojões Vocês sabem O verdadeiro significado Do Natal Na linguagem cristã É o nascimento Do Senhor Jesus Numa manjedoura Simples Um estábulo Imagina lá O boi, o cavalo Urina, fezes E ali ele nasceu Isso representa o que, gente? Que Deus é a humildade Encarnada em nós Em pessoa Pense nisso É a época de você perdoar Liberar perdão De você abraçar De você amar E agradecer a Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Por um Natal maravilhoso Um Natal em família Pense nisso Poderia falar Um milhão de palavras aqui Porque a gente fala com o coração Mas o Paulinho Falou que o meu tempo é curto Então tem que ser Aquela mensagem curta e grossa Igual o braço de jacaré Mas vocês já entenderam O meu recado, viu? Então, Feliz Natal Em meu nome Do Luizinho Essa pessoa maravilhosa Em nome do Paulinho Do Marcelo Teixeira Do nosso Coronel Diretor Barreto E toda a família SBT Terão um feliz e abençoado Natal para vocês, tá? Deus abençoe Muita paz Muita luz Nesse Natal No coração Senhor Jesus Até sábado que vem Na véspera Do ano novo Meu amigo Miro E muito Ho, 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 ho Benção do Senhor Jesus Cristo Para vocês Fiquem agora Com um dos melhores Apresentadores do Brasil Meu, seu, nosso amigo Raul Gil Crianças do meu Brasil Bye, bye Feliz Natal Vaguinho Animal 8 segundos é o limite Oferecimento Ata Diesel Comércio de óleo Filtros e lubrificantes